olá galera do youtube bom dia boa tarde boa noite amigos de todos os meus vídeos de todos os dias em nosso canal estamos aqui galera com mais um vídeo nesse vídeo vamos mostrar um pouco do que eu amo um pouco do que eu gosto na verdade a galera estou convidando vocês para um passeio comigo aqui na minha chácara galera eu sou o ruiz um amigo de vocês de todos os vídeos mas nesse vídeo nós não vamos falar de máquinas não vamos falar de geladeiras nem de detectores de metais mas sim de um pouco daquilo que eu tanto amo aqui estou começando olhando um pé de um pé de laranja né galera isso aqui é laranja pera está aqui ó laranja pera isso aqui é o tipo da minha paixão é o que eu amo olha aqui essa aqui é uma laranjeira laranja lima olha o tamanho dessa laranjeira é bem novinha mas está grande grande é árvore de enxerto né galera toda a plantação isso aqui eu estou mostrando um pouco do que eu amo olha ali as bananeiras aqui tem bananeira de umas dez qualidades tá de umas dez qualidades não vou falar de cada qualidade são muitas espécies né é banana nanica banana ouro banana maçã banana prata banana é banana pão né é banana pão ainda tem outras qualidades né pessoal aqui aqui também temos o cheiro verde a famosa cebolinha olha que maravilha isso aqui ó isso aqui é cebolinha também abandonado ela deu uma sapecada por cima faz tempo que a gente não vim aqui na chácara também abandonadão aqui ó a gente hoje tá vindo mostrar um pouquinho do que a gente é feliz olha pessoal aqui é uma esta árvore isso aqui olha galera para quem gosta de chácara que é um abraço isso aqui é uma árvore nós chamamos aqui de goiaba de santa catarina uma árvore diferente uma goiabeira diferente é lá de santa catarina e ali tem mais limão taiti ali para aquele lado pessoal tem uma plantação grande de limão taiti eu estou mostrando isso aí galera não ia mostrar não mas como vocês são meus amigos eu fico muito feliz por vocês então resolvi fazer um vídeo da minha chácara e o título desse vídeo é vem passear comigo na minha chácara tá pessoal vem passear comigo na minha chácara mais ou menos assim vai ser o título deste vídeo aqui também é limão taiti está aqui galera aqui a prova né isso aqui é tudo plantação de enxerto é coisa bonita coisa que a gente ama limão taiti tá ok e ali para baixo vai continuar essa plantação de limão taiti mas agora vamos dar uma olhada em outras coisas que a gente ama que tal o caqui né o caqui não vem muito bem aqui pessoal tem uma plantação grande de caqui mas o caqui não tem desenvolvido muito bem aí temos outras coisas que nós amamos aqui o milho verde né aí temos temos um milharal para passar por aí não não chegamos lá ainda tá pessoal aqui para baixo nós perdemos uma uma plantação de feijão a gente não conseguiu colher tá pessoal porque é muito trabalho muito serviço então a gente não conseguiu colher lá embaixo vocês estão vendo os palmitos plantação de palmito né galera é na verdade uma parte aqui é plantada uma parte nativa olha lá o tamanho do palmito então é uma coisa de deus e aqui a melhor árvore da minha chácara ela dá em torno de 40 metros de altura né eu acho que é a melhor apesar que ele tem uma selva mato puro né mata virgem que também é muito grande as árvores mas a gente aqui não devora a gente preserva galera mas eu ainda não cheguei em uma parte que eu adoro muito olha aqui ó isso aqui é ração eu tô indo levar um pouco de ração para os peixes né ali tem uma casinha que a gente fez para um chacreiro né é bem pequena aqui tem uma plantaçãozinha de milho aí para baixo muito bonita aqui perdemos feijão né feijão mas perdemos muita chuva e a gente trabalha muito não deu tempo para colher aqui para cima vocês estão vendo lá a construção de outra casa lá em cima mais outra casa então galera é uma coisa de deus coisa linda chácara chácara é para quem gosta para quem ama chácara este é um passeio vem passear com o professor aqui na chácara olha aqui que é bananeira e aqui continua para dentro mais bananeira mais bananeira aqui é pesigueiro né aqui é pesigueiro também tem os outros pesigueiros que estão carregado de frutas né para cá mais bananal aqui é um uma torceira de tucum é aqui é tucum é uma árvore típica da região que certo é um coquinho né dá um certo coquinho e ali está as belas bananeiras agora estão ficando muito bonitas recuperadas né bananal bacana isso aqui é um passeio galera eu tô convidando vocês para vir passear na chácara aqui aqui tá a placa né essa placa é olha essa como eu escrevo mal hein cara meu deus mais ou menos isso aqui eu passei a roçadeira dias passados tá assim ó roçadinho tá bom de plantar né a gente queria queimar se eu tenho para ajudar aqui é um pé de pitanga pitanga esse aqui é nova ainda tá galera é novo é um pé de pitanga essa árvore aqui é uma beleza a fruta é muito boa né da pitanga esse novo ainda ali tá um pé de goiaba e aqui tem uma parte que tem mandiocal mas tá na hora de ser enchar daqui e carpi mesmo limpar isso aqui né galera olha como tem mato aqui esse é mandioca e aqui para baixo tem um eito de mandiocal e lá do outro lado mais mandiocal o que mais tem aqui é onde eu quero que a gente plantou muito aqui vem cana né mas para falar de cana isso aqui é só as torceria vocês não viram meus canabial tem bastante aqui canabial grande aqui vocês vão ver bananeira banana né ali cacho de banana ali tá achando que eu gostei aí para baixo casinha de caseiro né então de chacreiro né casinha de chacreiro de caseiro fala como quiser né aqui é mais limão taiti ali você vai ver tá lá o pé com ele põe um baldinho no pé dele para não estragar né para formiga não subir isso aqui também é limão taiti lá o baldinho tá no meio do mato tem que limpar tudo a galera tem que descer o braço aqui desse a força de seu machado desse a roçadeira máquina de veneno botar as ferramentas para trabalhar e aqui para cá tudo limpo né roçadinho bonitinho então pessoal essa chaca aqui ela precisa ser limpada eu convidei hoje vocês para nós dar uma olhada na chaca um passeio juntos aqui eu gosto de mostrar o que eu amo hoje eu estou mostrando uma coisa que é minha vida tá pessoal a minha chácara isso aqui é um sonho meu é um sonho mesmo eu amo minha chaca galera aqui da caixa de banana com 13 14 15 pencas caixos grandes aqui nós temos aquela bananeira banana na nica que fala é aquela baixinha olha o jeito que dá os dedos de semana aqui galera até emendar tem alguns que emendado assim ó dá dois dedos grudado aqui eu também ó aí dá bastante disso que eu não sei como pode é esse aqui é novinho tá é cachinho novo aquele ali também aqui também é pequeno né mas esse aqui é os primeiros cachos os primeiros cachos que tá saindo dessa qualidade de banana que é uma bananeira bem baixinho né então os cachos graúdo e agora tem mais eu quero mostrar para vocês aqui ó aqui eu não sei galera há poucos dias olha mas eu tô caminhando de volta aqui de botona aqui ó ó o pezão é tamanho quando a bota é longo né então faz poucos dias que eu não sei mas eu notei que aqui nesse lugar essa chaca não tem três anos em que eu comprei eu não tenho nesse lugar um mato capinha capoeira cresce muito rápido muito rápido olha aqui ó essa aqui é uma outra qualidade de banana ela é roxa né bem roxinha galera eu tenho certeza que esse vídeo vai ser legal para vocês que vocês são meus amigos nós não estamos aqui só para trabalhar não é verdade também tenho esse jeito de mostrar para vocês um pouco da minha felicidade né do que eu gosto de fazer é inclusive eu gosto olha aí o bananal mais para cima aqui de novo e assim por diante pessoal ali está a rede de luz né os postes aí ó a rede elétrica ali mais uma construção né tudo chacra que tá pessoal tudo chacra então aqui tá um tanque de peixe eu tenho três tanques de peixe certo pessoal três tanques de peixe e aqui está um tanque lotado de peixe deve ter uns peixinhos também e deixa eu só ver se eles estão em casa né pessoal deixa eu ver se os peixes estão atentos agora nesse horário que eu vou que eu tô gravando vídeo gostaria que os peixes aparecessem apesar que hoje desandou chuva e os peixes têm a mania de quando está chovendo não queria aparecer mas eu acho que vocês vão ver peixe aí tá aguenta aí aguenta um pouquinho deixa eu dar uma limpada na tela que está chovendo tá molhando a minha tela aqui mas tudo bem eu vou jogar um cunhado de ração bem na virada que os peixes vêm pular aqui né pessoal o tanque é grande mas vamos ver se eles vêm aqui ó vamos ver jogar um pouquinho de ração tá vendo alguma coisa ali vocês também estão vendo olha aí ó começou vou jogar bastante deixa eu ver tentar jogar bastante ração o meu peixe dá uma olhada aí mas eu jogar aqui na viradinha vai pular aqui quase na minha mão deixa eu ver aqui pessoal é só parar de jogar no fundo eles vão ter que vir aqui aguenta aí aguenta aí que os peixes estão vindo que eles vão ter que vir pra virada aqui ó eu não jogo ração pra lá eles vão ter que pular aqui o menino tão vindo então aí no canto da tela já quer ver estão chegando olha aqui fora da água se bobear o peixe gosta de ração então joga ração aí na viradinha eles vêm tá vendo aí e olha como é que é isso vamos jogar uma vez pular vamos ver vamos ver olha essa pula fornada quer ver dá uma olhada aí então pessoal isso aí é um pouco da minha alegria o que é poder é poder vir na minha chácara tratar meus peixes ver a felicidade deles e olha aí deixa eles comendo aí pulando e nós vamos para casa tá chovendo né mas a alegria da gente aqui é isso galera esta é minha felicidade então neste vídeo eu quero dizer para vocês vem para minha chácara comigo vamos dar uma caminhada vamos dar uma olhada você vai gostar desse vídeo com certeza vai se divertir e sinta-se como se fosse você que estivesse andando aqui no meio do mato beira da selva olha aquilo lá olha aquele branco lá isso é a neblina galera aqui aparece o mendranangue parece aquele lugar lá da anaconda né pessoal parece anaconda galera aquele lugar lá no mendranangue no borneu né lá em borneu na ilha de borneu quando a gente vê naquele filme da anaconda é muito bacana né galera muito muito bacana mesmo olha só que maravilha e isso aí chega anoitecer fica noite e olha daqui uns 10 minutos onde eu tô aqui galera vai ficar noite completo porque já está ficando meio tarde e aqui é tão bonito eu vou quebrar uma espécie de mídia só para nós ver o que que tem dentro aqui deixa eu mudar mudar de conversa aqui ó aqui é mídia verde para nós comer assado eu vou pausar o vídeo um pouquinho tá eu vou desligar aqui